Mais perto, bem perto, a estrada percorrida, o percurso da vida completo, um dia afindarei minha carreira, de tudo é o que é certo. Louvando estarei teu santo nome nas alturas, eis que em breve jaz, eu que te veneno, Deus, sobre todas as criaturas. Mais perto, mais perto, cada dia mais perto de ti, ó Deus, é de tudo o que há de certo. Música 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 Música